Boa tarde, o seu giro da semana começou. Confira agora alguns destaques da edição de hoje. Expofeira 2024 movimentou mais de 17 milhões de reais em negócios. Bancários de Feira de Santana aprovaram uma greve por tempo indeterminado. Setembro Amarelo destaca a importância da conscientização sobre saúde mental. Mais de 100 casais oficializam a união em um casamento coletivo. Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos. E ainda, exposição no Casarão Olhos d'Água que celebra o aniversário de Feira de Santana. Isso e muito mais a partir de agora no seu giro da semana. Depois de quatro anos suspensa por causa da pandemia, a Expofeira voltou com força total, alcançando um sucesso maior do que nas edições anteriores. Em uma coletiva de imprensa realizada na Prefeitura, foi apresentado um balanço da festa. Acompanhe na reportagem. Autoridades municipais e representantes do setor comercial participaram da coletiva realizada na Prefeitura de Feira de Santana. O tradicional evento superou as expectativas, tanto em público quanto em vendas. Durante os oito dias, mais de 250 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposição João Martins da Silva. Além disso, as vendas de fora do centro comercial da cidade tiveram um crescimento positivo de 36,5% nas vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado. O evento trouxe uma riqueza de cada real que a Prefeitura colocou no evento. Trouxe de volta diretamente na região ali do evento, 1,6%. Gastou cerca de 7 milhões de reais, ou está gastando ainda porque a obra vai continuar, e já trouxe de retorno 17 milhões e meio. Eu estava presente lá os sete dias e eu vi o quanto tinha de pessoas, famílias, né? Pai, mãe e filho. Isso para o comércio, a CDL, ela vê como muito positivo porque houve crescimento. Houve crescimento na parte de hotelaria, como aqui foi apresentado. No comércio, né, que as pessoas vão comprar roupa, sapato para ir justamente para o evento, nos restaurantes e no tocante geral. Na avaliação do prefeito, a harmonia com todos os setores motivou a grande repercussão da festa. Mas o mais forte ainda está por vir. No ano que vem, quando a escola técnica de nível superior de zootecnia estiver funcionando, nós teremos, primeiro, 600 alunos na escola todos os dias no parque, todo dia. Então vai ter funcionamento diário. Segundo, nós vamos ter a formação de pessoas com muita qualificação para trabalhar com bois, com vacas, com cavalos, com, enfim, com avicultura, com tudo que é necessário para a gente aperfeiçoar. Isso terá impacto não só em Feira de Santana, mas no Brasil inteiro e na nossa região. E o parque não vai ficar somente apenas com a escola. Vai ter restaurantes, nós vamos ter pistas para as pessoas andarem, nas atividades que vão ser cada vez mais atividades de lazer, conjuntamente com um grande ensino e aprendizado na área da agropecuária. Tivemos mais de 250 mil pessoas visitando aquele entreposto durante os oito dias. E eu estou extremamente feliz, porque isso impacta positivamente o comércio dentro da Expofeira. Mas a gente mostrou aqui com dados do Sindicato do Comércio. E impacta positivamente todo o comércio de rua, o Feraguai, o Shopping Center, a rede hoteleira, a rede de restaurantes. Impacta positivamente, financeiramente, todo o comércio de Feira de Santana. Mas o mais importante, vai impactar na parte de tecnologia, na parte de conhecimento aos nossos produtores rurais. Receberam mais de 40 cursos durante esses oito dias. Então, isso vai impactar diretamente a nossa produção animal, a nossa produção vegetal nos próximos anos. Os bancários de Feira de Santana aprovaram uma greve por tempo indeterminado. A paralisação, caso não haja acordo, está previsto para esta sexta-feira. Em assembleia realizada na última segunda-feira, os bancários de Feira de Santana decidiram aderir à greve nacional na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. O movimento não atingirá o Banco do Nordeste. A paralisação pode impactar a rotina de muitos ferências, como a de Dona Elfrásia, que recebe a aposentadoria pela Caixa. Eu vou viver de que? Vou comer o que? Vou pagar água e luz de que? E muitos que é aposentado precisam desse saláriozinho para sobreviver. O diretor do Sindicato dos Bancários explica quais são as reivindicações da categoria. Nós reivindicamos 4% a inflação do período, que chegava a 4% e 4% e alguma coisa, mas 5% de aumento real. Caso aconteça a greve, será por tempo indeterminado. Entendeu? Isso não quer dizer também que daqui para o dia, está previsto para o dia 13, mas teremos plenárias ainda. A gente luta por mais agências, mais bancários, bancos em algumas localidades que a pessoa precisa se deslocar para grande centro, perdido aqui no comércio. Então, é uma luta para que o cliente seja até respeitado. Estamos no setembro amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental. Dados do Ministério da Previdência Social apontam um aumento de 38% nos afastamentos do trabalho por causa de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Paulo trabalha das 8 da manhã às 6 da noite no comércio aqui em Feira de Santana. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho é bem recebida pelo trabalhador. Eu acho uma boa proposta, sendo que a pessoa teria mais tempo para descansar, agregaria descansar mais e ter o mesmo salário. Para mim, eu acho que isso é uma boa ideia. O número de afastamentos do trabalho devido a transtornos de saúde mental saltou de 209.124 em 2022 para 288.865 em 2023. Os dados são do Ministério da Previdência Social. A diminuição da jornada de trabalho pode ajudar a reduzir os impactos de uma carga horária muitas vezes desgastante. Se a minha relação com o meu trabalho, o meu contato com o meu trabalho não está tão positivo assim, muito provavelmente as minhas outras relações também não vão estar. Se tira um pouco desse peso do trabalho, abre espaço para que essa pessoa se aproxime de alguma forma de outras coisas que tragam sentido para a vida dela. Para o gestor de uma empresa de RH, a implementação da nova proposta de lei que discute a redução da jornada pode ser um desafio, mas a disciplina é a chave para o sucesso. Nós sempre orientamos os candidatos que vêm até aqui sobre a disciplina, para ele entender. Eu até brinco, a caixinha, você abre a caixinha da sua família, abre a sua caixinha do trabalho. Então, quando você está em casa, você precisa estar em casa. Mas também tem que saber que você precisa de um momento de descanso, porque esse é o objetivo da redução da jornada de trabalho, você descansar para voltar com tudo. Ajudar crianças e adolescentes a identificar e superar problemas de saúde mental é fundamental. Segundo relatórios internacionais, um em cada seis jovens entre 10 e 19 anos sofre com algum tipo de transtorno mental. A filha de Marinês, que prefere não aparecer, foi diagnosticada com depressão e transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, um transtorno psiquiátrico de ansiedade. Ela conta que recebeu a confirmação quando a menina tinha 14 anos. Ela se isolava muito, não tinha amizade, conversava pouco, né? E chamava a atenção, que ela não gostava de beijo e abraço. Mesmo em tratamento, Marinês conta ainda que a filha tentou tirar a própria vida três vezes. A primeira foi em 2020, depois em 2020, com oito meses pela segunda vez, e veio 2021 pela terceira vez. Foi até a sala vermelha, e eu creio Deus, né? E veio uma psicóloga muito boa lá dentro da unidade e conversou com ela. A jovem continua sendo acompanhada pela equipe de profissionais de uma das unidades do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Cada paciente vai ser avaliado de acordo ao seu transtorno, de acordo à gravidade do seu transtorno. E aí, consequentemente, a gente insere esse paciente numa oficina terapêutica, no grupo terapêutico, fora as consultas, tratamento medicamentoso, a depender também de cada caso. Então, é de extrema importância esse paciente, ele vir para o CAPS quando é identificado alguma alteração no comportamento desse paciente, não só para menores, como para adultos também. No caso do menor, é importante porque ele está na fase principal da vida dele, que é o desenvolvimento, né? Mais de 100 casais oficializaram a união em um emocionante casamento coletivo. A iniciativa fez parte do projeto Família Cidadã, desenvolvido pela Prefeitura de Feira de Santana, em parceria com o Poder Judiciário. Esta foi a 23ª edição do evento. O namoro que nasceu de uma amizade. Juntos, há mais de um ano, Kate e Gleide Van decidiram dar um passo importante na relação. O casamento. É um momento importante para a minha vida, né? Eu sempre tive esse objetivo. Graças a Deus, Deus permitiu essa oportunidade. Eu acho que é uma realização de um sonho. É a concretização de algo que sempre teve comigo, dentro de mim. Outro casal que celebrou o amor foi Ingrid e Gisele. Juntas, há um ano e quatro meses, as duas se conheceram no trabalho. E desde então, construíram uma história de cumplicidade e afeto. Eu me emocionei um pouco e eu já pedi em casamento logo. Vamos oficializar logo, mora junto. Foi bem rápido, foi depois da primeira picada. Ela me pediu namoro e aí a gente já foi tendo um convívio juntas, em casa mesmo. Uma vivia na casa da outra e aí a gente falou, ah, a gente comprou um AP, por que não casar agora? Os dois casais se juntaram a estes e fizeram a mesma escolha, a de formalizar a união através do casamento coletivo. Mais de 100 casais oficializaram a união. É a 23ª edição do evento, promovido pela Prefeitura de Feira de Santana. A ação faz parte do projeto Família Cidadã. Família Cidadã que se amplia com várias ações, com respeito, inclusive, às pessoas que têm na ciência social direitos e nós queremos que esses direitos sejam respeitados. Essas pessoas vão ser assistidas, não apenas na questão de hoje, do casamento, mas na assistência familiar que essas pessoas precisarem. Nós queremos agradecer a parceria aqui dos cartórios, dos juízes de direitos, dos juízes de paz que estão aqui abrientando esta festa junto com a gente. Para a Joanderson e a Alana, o matrimônio significa a realização de um sonho. Sentimento de gratidão, muita felicidade de estar realizando este sonho de oficializar nosso casamento. É um sonho realizado e está para você também? Sim, é uma vontade já antiga nossa, desde quando a gente começou e agora só edifico o que a gente já está construindo. Foi inaugurado o novo Ambulatório de Especialidades de Saúde da Mulher, doutora Tânia Mota, em Feira de Santana. A unidade, que fica no bairro Jardim Cruzeiro, tem como objetivo ampliar os serviços na área de ginecologia, reduzindo a fila de espera por regulação e atendendo a demandas reprimidas, como o tratamento de endometriose. Além disso, o novo Ambulatório vai oferecer atendimentos de planejamento familiar, pré-natal de alto risco e consultas ginecológicas. A unidade também tem o objetivo de encaminhar pacientes para cirurgias. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir. Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos. E ainda, exposição no Casarão Olhos d'Água celebra o aniversário de Feira de Santana. A gente volta daqui a pouco. O Código de Defesa do Consumidor completou 34 anos. Um instrumento fundamental para garantir os direitos de quem compra e consome no Brasil. Para você ter uma ideia, somente no primeiro semestre deste ano, o PROCON aqui de Feira de Santana registrou mais de 4 mil reclamações presenciais. Entre as principais queixas estão aumentos abusivos nos preços e a falta de assistência técnica em produtos com defeitos logo após a compra. Dona Isabel comprou um tanquinho de lavar roupa que logo em seguida deu defeito. Para solucionar o problema, precisou recorrer ao PROCON. Liguei para a loja, liguei para tudo quanto é lugar. Não consegui nenhum apoio. Aí o único... eu tive que vir aqui no PROCON porque eu sei que aqui eu ia resolver meu problema. Seu liberalino costumava pagar R$ 35,00 na conta de luz e se assustou quando viu chegar um boleto de R$ 2.270,00. Com o jeito de vir ao PROCON, eu procurava os poderes competentes para me dar uma solução que eu dei lá cinco viagens lá. Um dia eu dei duas e eles não me deu a satisfação que me deu que eu tinha que parcelar. Eu não posso parcelar uma coisa que eu não comi. Problemas como esses podem ser resolvidos no PROCON, que completa 34 anos em outubro. Aqui em Feira de Santana, de janeiro a junho, o PROCON já registrou 4.217 reclamações presenciais. 1.350 estão em tramitação, 1.360 foram conciliadas e 376 foram ações de fiscalização, resultando em 32,25% de conciliações. Para o advogado do PROCON, problemas envolvendo o direito do consumidor podem ser tratados através do órgão, tanto presencialmente quanto online. O horário de funcionamento do PROCON é das 8 horas às 17, a gente não fecha para almoço. E nós funcionamos por meio do agendamento. Nosso agendamento é aberto às segundas-feiras, que abre vagas para a semana, e na sexta-feira abre para a segunda. Esse agendamento pode ser feito tanto presencial, assim como também por meio do nosso aplicativo, que é o PROCON Feira de Santana. A Rádio Sociedade News, aqui de Feira de Santana, completou 76 anos de existência, operando na frequência 102.1 FM. Foi a primeira emissora do interior da Bahia e se tornou um dos meios de comunicação mais importantes para a população de Feira de Santana. Recém-formado em jornalismo, Tiago começou a trabalhar na Rádio Sociedade em 2020 como estagiário. Ele conta que, na época, a emissora buscava alcançar um novo público, os que estavam presentes nas redes sociais. Eu entrei aqui na Rádio Sociedade em 2020, no início de 2020. Foi um processo seletivo para estágio de jornalismo. Após o término do contrato de estágio, Tiago recebeu o convite para integrar o time, dessa vez como profissional efetivado. Me sinto muito bem aqui nessa casa, tão acolhedora. Consigo fazer vários projetos digitais, também projetos aqui inseridos na rádio e as portas aqui são sempre abertas. Fundada no dia 7 de setembro de 1948 pelo comerciante Pedro Matos, A Sociedade News pertence à Rede de Rádio Comunicação, empresa controlada pela Fundação Santo Antônio dos Frades Capuchinhos e opera na frequência 102.1 FM. A Sociedade News foi a primeira emissora do interior da Bahia. E, ao completar 76 anos, reafirma seu papel essencial. Ao longo dessas décadas, a rádio se consolidou como um dos meios de comunicação mais importantes e confiáveis para a população de Feira de Santana. Gilson Barbosa, empresário e um dos radialistas mais antigos da casa, chegou por aqui quando a sociedade tinha apenas 18 anos de existência. E fala com orgulho sobre os momentos que vivenciou na emissora. A sociedade avançou muito mais no setor jornalístico, esportivos, uma rádio que cobriu 12 Copas do Mundo, das quais, onde eu me fiz presente, foram transmissões presenciais, coisa que era impossível para uma rádio no interior. Só as grandes rádios do Rio de Janeiro, nem Salvador. Hoje, a emissora alcança mais de 200 municípios, além de Feira de Santana, e tem uma programação com diversos conteúdos jornalísticos, esportivos, religiosos e de entretenimento. Pela força dos seus potentes transmissores, ela tem um alcance, pelo menos num raio aqui, a cerca de 200 quilômetros, até em outros estados, a exemplo de Aracaju, já tivemos ouvintes ligando de lá, dizendo que conseguem sintonizar a Rádio Sociedade. Então, é realmente um alcance muito forte, chegando a milhares de ouvintes todos os dias. E eu vi, na minha cabeça, na minha consciência, eu falo, poxa, às vezes o veneno me chama. Vendedores estão cada vez mais usando a criatividade para inovar e atrair a atenção dos clientes. Aqui em Feira de Santana, tem até vendedor que virou influencer. Veja na reportagem. Este é o jeito que eles chamam o público. Bora, família! É 2A! Viva a loja! Aí, olha! Há sete anos, José Van, conhecido como Baixinho, decidiu trabalhar como ambulante, vendendo verduras aqui na Praça Bernardino Bahia, a famosa Praça do Lambi-Lambi. O que ele não imaginava era que o jeito inovador de interagir com os clientes o faria viralizar nas redes sociais e alcançar 25 mil seguidores. Um amigo meu, rapaz, por que você não grava um vídeo para você na rede social e tudo? Eu falei, rapaz, não dá certo não, comigo não dá não. E aí ele começou a insistir, depois, grava aí. Num dia virou, numa noite quando eu cheguei, parece que estava caindo um pix no meu celular de tantos seguidores. Quando eu vou olhar, já tinha 2.500 pessoas, seguidores me seguindo. Então aí eu comecei virando todo dia. 2 reais! Eu já estava dormindo com 2 reais na mente. É com este humor que ele trabalha todo dia. E como prova, nada melhor que os amigos de profissão e os clientes para confirmar. A gente já começa o dia rindo muito. A tristeza aqui não tem lugar, não tem vez, porque ele é muito engraçado. Os clientes já estão acostumados com essa brincadeira dele. E todos que chegam perto gostam dele, gostam do atendimento, o modo dele ser espontâneo, conta piada. Os clientes já chegam abraçando. Eu vi a alegria dele, contagiante, assim, aí eu me interessei em saber o que era. Aí quando eu vi, era verdura barata de 2 reais, apenas 2 reais, tomate hoje em dia, legumes, é difícil de achar, né? Aí eu já vou aproveitar e comprar uma rede de tomate para levar para minha avó. Por falar em ambulante criativo, nossa equipe veio conhecer de perto o Juscelino Araújo, conhecido como Lino. Ele vende lanches aqui neste ponto há mais de 3 anos. Lino é chefe de cozinha formado e também tem uma pizzaria. Mas é aqui, nas ruas de Feira de Santana, que ele garante parte do sustento de casa. Como é que você atrai, cativa os seus clientes, Lino? Eu atraio meus clientes quando eu abordo eles aqui, né? Eles perguntam para mim qual tipo de lanche que eu vendo. Que eu falo que eu vendo coxinha, pastel, caldo de cana. Os lanches principais que é o de casa, que é presunto, queijo, lombo, peito de peru, salsicha e molho, né? E o maravilhoso caldo de cana, batido na hora com todos os tipos de fruta. Maracujá, umbu, açaí, abacaxi com gengibre, limão e vários tipos de frutas que a gente bate misturado com caldo. E chegou a hora mais importante, né, isso, gente? Conhecer o famoso caldo de cana com frutas. Eu escolhi umbu. Vamos ver como é que está, o gosto? E aí, Lino? Tudo bom, querido? Coloque aí. Esse é o caldo de cana com umbu, viu, gente? Vamos lá. Delicioso. Dá para sentir mesmo, viu, gente? Aprovo, dá para sentir mesmo o gosto da fruta dentro do caldo de cana. Da arquibancada para os palcos, o projeto de uma escola de arte disponibiliza aulas gratuitas de vivência dos circos para pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual. Inédito no país, o curso nasceu com o objetivo de levar acessibilidade e inclusão. O aquecimento marca o início das aulas de vivência circenses. O projeto inédito em todo o Brasil ofereceu dez vagas exclusivas para pessoas com algum grau de deficiência visual. Ednilson é aluno e condutor de acessibilidade e está aqui para aprender e agregar conhecimento para a turma. Essa experiência da consultoria é muito interessante porque eu e a produção do curso sentamos para discutir os melhores caminhos para receber os estudantes aqui. Esse é o primeiro momento, né? E o segundo é descobrir com as próprias pessoas que vão fazer o curso as melhores maneiras de conduzir os exercícios. Aqui, eles criaram a própria metodologia de ensino e replicaram os equipamentos que serão utilizados na prática dos alunos. Isso quer dizer que eles saberão através deste boneco e através do toque qual movimento irá executar. Jeanne é uma das alunas. Ela perdeu a visão aos 14 anos. Teve a experiência em circos, como plateia. E hoje deseja desenvolver habilidades circenses. Além de conhecer, primeiramente, outros benefícios que eles estão trazendo para a gente, que é a mobilidade, resistência, diversão também. É muito divertido estar aqui com os colegas e conhecendo um pouco mais dessa experiência circense. O objetivo por aqui é trabalhar com os equipamentos aéreos de circo, como argola olímpica, tecido acrobático e trapézio. Levando a acessibilidade e inclusão dos alunos para além da plateia, servindo de destaque em uma apresentação de circo. Nossa proposta é que eles não só presenciem o espetáculo, estejam, mas que eles façam parte desse espetáculo, aprendendo essa modalidade. Para ser um esporte, para ser um hobby, quem sabe até um trabalho, para ter prazer em fazer e se alegrar. O projeto é fruto da Lei Paulo Gustavo e acontece na Earte, Centro Artístico e Cultural, toda quarta-feira, das 14h às 16h, durante o mês de agosto e setembro. A gente trouxe esse projeto para cá para a feira como um experimento artístico, já para a gente ter esse aprendizado e essa troca com esse público, para ver como é a metodologia e a gente está vendo que eles estão abraçando e adorando a iniciativa. E no próximo dia 18, Feira de Santana completa 191 anos de emancipação política. A data já está sendo comemorada com uma exposição de fotografias e artes plásticas no Casarão Olhos d'Água, mostrando diversos aspectos da cidade. A iniciativa é da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Paraíso com nome de feira. Este é o tema dado à exposição que homenageia a Feira de Santana pelos 191 anos de emancipação. Diversos artistas locais disponibilizaram acervos, arte e fotografias que retratam a princesa do sertão, como a professora Lélia Fernandes, que montou esta árvore com imagens da cidade. Eu contratei um fotógrafo, ele então pôde fotografar, tenho ainda a oportunidade de fotografar alguns prédios, algumas instituições e eu tenho cerca de mais de 200 fotos de Feira de Santana, essas poucas que nós escolhemos. Em meio às obras, também é possível ver o mapa de feira desenhado pelo artista Josman Lima e os registros de outros talentosos fotógrafos. O que mais chamou a minha atenção foi as obras de arte, como os asfaltos, que é igual ao que o professor mandou a gente fazer um trabalho na sala. A exposição vai até dia 27 de setembro. O horário de funcionamento do casarão é das 8 às 12 e das 14 às 17. A Fundação Municipal Egberto Costa agradece aos expositores, aos que trabalharam aqui para oferecer à Feira de Santana essa homenagem. É um patrimônio histórico que todo mundo deveria valorizar. O nosso Giro da Semana fica por aqui, uma excelente tarde para você.